E aí Você aí Bom dia Boa tarde ou boa noite Dependendo do que você esta vendo esse vídeo Para mim é bom dia São 9h40 Hoje é dia 21 de julho de 2015 Manhã nublada em São Paulo Mas está quente, está agradável O clima está bom Estou aqui na Via Chieta Voltando para casa Dar uma assistência familiar agora há pouco Aproveitando aqui esse ambiente tranquilo No meu DJ imóvel Vou passar um pouco de conteúdo para vocês Para não perder o hábito Somzinho maneiro aí de fundo A gente embalar esse bate-papo de hoje Vai dar uma baixada Não sei se está muito barulhento ou não Mas vamos lá, está bom assim Ok, vamos trabalhar aí galerinha Vamos, vamos falar um pouquinho Deixar registrado aqui nos anais Do meu canal SW do Youtube Então Promovendo meu canal Se inscreva nele Olha lá, tem muito conteúdo São mais de 130 vídeos Foram lançados No passado para cá Então tem vídeo de conteúdo Sobre negócios Sobre N assuntos E eu queria colocar um conteúdo hoje Que, cara, aconteceu comigo ontem Na minha frente Que é um alerta, né? É um alerta sobre violência no centro urbano, nas cidades A tolerância baixa, né? Tolerância zero As pessoas estão cada vez mais violentas Estava gravando um vídeo Na Avenida dos Bandeirantes Isso já era umas quatro e meia Para cinco horas E aí, de repente O trânsito parado De repente, abriu um clarão Entre dois caminhões Eu vi que os dois Estavam se estranhando O caminhão da frente parou O de trás parou O de trás Um cara Saiu com um facão nas mãos Cara, que absurdo Ele saiu com um facão nas mãos Aí, um cara Que estava no caminhão da frente Viu, sacou o lance Aí, ele acelerou Mas não tinha muito Que acelerar Porque o trânsito estava parado Mas o cara conseguiu Talvez escapar Porque o cara O outro que estava com o facão Ele jogou Ele jogou o facão Para dentro do caminhão Assim, tentando atingir o cara Jogou o facão Assim, para dentro Não sei se Atingiu o cara Ou não Se machucou ou não Mas o cara conseguiu lá Fazer uma manobra E saiu, né? Eu fiquei olhando para aquilo Até Interrompi o vídeo Que eu estava gravando Eu estava no finalzinho Finalmente do vídeo Interrompi Fiquei pensando Sobre aquilo Sabe, cara? Eu falei Eu não estava valendo a pena Mais Discutir Por nada Às vezes Você entra numa discussão boba No trânsito Que o cara fez uma coisa errada Você buzinou O cara Reclamou Você xingou Mostrou o dedo para o cara Que é o dedinho da comunicação E tal E aí Daquilo surge uma discussão Dependendo do outro lado, cara Ele pode ser Extremamente violento Ele pode estar armado Isso aconteceu comigo Há muitos anos atrás Mais de 20 anos atrás Eu me envolvi numa briga De trânsito No semáforo O cara reclamou Porque eu parei no farol vermelho Mas na verdade Ele queria que passasse o farol Ele ficou reclamando Eu também reclamei Eu xinguei ele Ele veio com uma arma Atrás de mim E eu estava com a minha esposa Minhas duas filhas Ainda crianças Pequenas Bebês Você vê? Que coisa idiota Depois daquilo Depois daquele episódio Eu ainda me envolvi Em algumas situações Mas eu consegui me controlar E criei um hábito O hábito É de você ser bundão É isso mesmo Você tem que ser bundão No trânsito Sabe aquele cara? Bundão O cara te xinga Você faz um sinal de ok Bundão Não quero briga Eu não gosto de brigar Não quero discussão Por mais sangue quente que você seja Você não sabe o que você vai encontrar do outro lado Na minha época de infância A gente resolvia na mão Na briga de rua Mas pô Ninguém andava armado Arma branca Os caras estão querendo matar Por qualquer coisa Então O que eu quero com esse vídeo É desarmar você Desarmar Eu gosto muito de você Eu desejo muito a tua integridade Eu quero te desarmar E pra isso você tem que virar um bundão Tem que virar um bundão Baixa a cabeça Faz um sinal de positivo Fala Ô pessoal Desculpa Foi sem querer Dá risada Mostra que você é da paz E aí cara Você vai pra casa Você vai viver mais um dia Pelo menos vai viver na integridade mais um dia Porque não sei De repente em uma dessas Você pode encontrar uma situação Final de vida cara Você entende? Consegue entender esse tipo de De ambiente Que você pode encontrar nas ruas É algo realmente Absurdo Tá acontecendo por aí O que você encontra por aí E o tempo todo você vê as notícias Reportando Brigas Crimes Incidentes Então pessoal Vamos nos desarmar E eu sempre falo Vou deixar essa mensagem Pro finalzinho agora E é uma filosofia de vida minha Que eu faço sempre Sempre, sempre, sempre Eu parto desse princípio Quando um não quer Dois não brigam Vai por mim Leva isso como um princípio de vida Quando um não quer Dois não brigam Ok galera Então vamos ficando aqui Com um ACDC de fundo Olha só hein Toque de primeira linha Man Os caras são demais Gostando aí do som É isso aí Com esse fundo de som Eu vou deixando esse vídeo de hoje Foi um prazer enorme Estar aqui com você Em mais um vídeo diário Curtam lá meu canal Eu espero vocês por lá Promovam meu canal também Eu quero chegar aos mil inscritos No canal Eu tenho certeza que essas informações Vão ajudar muito você Vão ajudar sua equipe Vão ajudar o seu negócio Vão ajudar sua família Seus amigos